Olá, a presidenta Dilma Rousseff tem uma reunião daqui a pouco com representantes da mobilização empresarial pela inovação. No encontro, a presidenta vai anunciar um programa para inovação nas empresas. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. A repórter Mara Kenupi tem outras informações. Malu, no plano de apoio à inovação nas empresas brasileiras, que vai ser anunciado daqui a pouco, está a oficialização da empresa brasileira de pesquisa industrial. E uma correção com um orçamento de 300 milhões de reais e não de 300 bilhões de reais, como falei há pouco. Essa empresa já funciona sob forma de contratos de gestão do governo em programas experimentais com institutos tecnológicos na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. E a partir de agora, com essa oficialização, vai ter personalidade jurídica com capacidade de aprovar projetos de inovação de processos e produtos, dividindo aí os custos com as empresas beneficiadas. Daqui a pouco, mais detalhes sobre esse plano de inovação às empresas. Com você, Malu. Obrigada, Mara. E logo mais, a NBR vai transmitir ao vivo o anúncio da presidenta Dilma Rousseff sobre o programa durante a reunião com os representantes da mobilização empresarial pela inovação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.